E nesse vídeo estou gravando com essa camisa regada, porque a temperatura vai esquentar em 1, 2, 3. E olha só, a temperatura aumentou aqui. Olá alunos da comunidade Guarapa, sou o professor Rafa Guarapa. E nesse vídeo vamos aprender um jeito bem legal e que vai te ajudar bastante, você que usa muito tempo no computador ou pouco tempo. Hoje vamos fazer um teste bem legal com o aplicativo HeadShift. O aplicativo HeadShift altera a temperatura da tela do seu computador. Então quando você estiver utilizando aqui, logo você ativa, ele vai alterar a temperatura e isso vai ajudar a descansar as suas vidas. Para isso que a gente vai fazer um teste bem legal, que eu já já vou mostrar. Aqui à direita, ele fica em execução. Clicando no botão direito, eu posso ativar ele ou desativar. Ativando ele, ele vai alterar a temperatura, como foi mostrado lá logo no começo. Para você instalar, é só você abrir a central de programas Ubuntu, né? Ou Ubuntu Software Center, antiga ou nova central. Você escreve HeadShift e logo ele aparece aqui. Essa dica foi bem legal que eu encontrei lá no DioLinux. Ele também dá muitas dicas sobre o Linux, sobre o Ubuntu, sobre várias coisas. E é legal que ele às vezes traz coisas diferentes, testa. E eu achei essa dica muito importante mostrar para quem utiliza o computador por muito tempo ou até pouco tempo. Você tem uma opção que você pode descansar as vistas. E você vai descobrindo um teste, qual a diferença de você estar usando ele por um tempo. E logo quando você desativa ele, você vai ver a diferença que vai dar para as suas vistas. E você clica aqui em instalar. Assim que você instala, você abre o seu menu iniciar ou dash, escreve HeadShift. Já vai aparecer ele aqui e você abre o aplicativo. Ele vai ficar em execução aqui à direita. Você já instalou tudo certo, agora vamos ao teste. O teste é bem simples do HeadShift. E você vai fazer o que? O primeiro passo, você vai ativar o HeadShift por 30 minutos. Segundo passo, depois que você ativou ele e você utilizou ele por 30 minutos com ele ativado. Você pode ver vídeo, navegar, utilizar o computador, ler textos, livro, seja o que for. Utilize bastante computador. E logo em seguida, você vai desativar o HeadShift por 5 minutos. E nesses 5 minutos, você vai ver a diferença. Como que se vai forçar mais a sua vistas, se não vai forçar. Qual que vai ser essa diferença? O HeadShift tem algumas opções interessantes. Clicando nele, você pode suspender ele por um tempo determinado. Se ele tivesse ativado aqui, que eu posso ativar agora. Observe que a temperatura vai alterar. Ele vai alterando em determinado horário do dia. Agora eu estou de noite. Eu clico nele, eu posso obter informações sobre ele. Se eu colocar informações, ele vai reconhecer a minha localização. Baseado na minha localização, de região, Brasil, cidade, hora. Ele regula a temperatura. Então ele está aqui, 3.500K. Se eu entrasse de manhã ou outro horário, ia ser outra temperatura. Que ele ajusta automaticamente. Você utilizando essa temperatura, durante a noite, descanse muitas vezes. Mesmo você que trabalha com um design, é interessante você usar ele. Digamos que você está criando uma arte. Você já tem um conceito de cor, já montou lá. Aí você vai ficar muito tempo ajeitando o texto, alinhando as coisas. Você já ajeitou as cores da sua arte. Então você ativa ele, que vai dar um descanso para as suas vidas. Ele também é muito interessante para ler textos, muito legal. Ele já reconhece que o período aqui é a noite. Outras opções que ele tem, é que ele iniciar automaticamente. Isso quer dizer que quando você entrar no seu usuário, ele vai inicializar automaticamente. Quando você deixar ativado, você pode suspender ele por 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Depois de 30 minutos, se eu ativar aqui, ele vai voltar. 30 minutos. Aí ele vai desativar durante 30 minutos. O B-STEP já dá uma diferença aqui. Só vocês fazendo esse teste que vocês vão ver a diferença para as suas vistas. Então fica a dica aí para vocês. E se você gostou do vídeo, clique em gostei, dá aquele joinha, se inscreva no canal e conheça mais o projeto da Comunidade Guarapa. Que é um projeto educacional EAD, livre. As aulas têm licença Creative Commons CCB 3.0. E nesse vídeo, é tanto para você que é aluno e que é professor. É tanto para você que utiliza uma distribuição Linux, como que utiliza Windows. Você que não conhece o trabalho da Comunidade Guarapa, ou o trabalho que...